Eu sou a Bárbara Sanches, eu sou a Thalita e hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre como a gente aplicou um padrão de estrangulamento dentro de um legado em Pearl de 20 anos. Como toda novela triste, começa com um grande desafio e um momento em que todas as pessoas ficam atentas ao que vai acontecer. E esse momento para a gente foi o recebimento de um sistema legado. Quem aqui já trabalhou com legado? Eu vi quase um ola. Isso é bom. Vocês sabem o que está acontecendo, então. Vocês sabem a dor da gente. Então, a gente recebeu o desafio de dar manutenção nesse sistema legado. E esse sistema, como eu já tinha dado spoiler, ele era escrito em Pearl e ele fazia parte do core do negócio. Esse sistema, ele recebeu uma média de 100 mil transações diárias, um monolito. Não tinha nenhuma documentação, como eu já vi várias pessoas aqui sofrendo com isso. O nosso também não era diferente. E também não tinha testes. E quase ninguém dentro da companhia tinha trabalhado na construção daquele sistema. Então, a gente estava muito sem para onde pedir ajuda. E o nosso time, então, nasceu com o propósito de manter e corrigir alguns bugs que já estavam acontecendo há algum tempo. Já eram praticamente da família. E a ideia era que, com a correção desses bugs, a gente ia conseguir aumentar a conversão desse sistema, que era um sistema de vendas. E qual é o problema quando a gente escuta isso tudo que a Thalita falou, do problema de ter um legado e etc.? Qual é o real problema? Quando a gente tem um legado, ainda mais quando ele é o core do negócio, como era o nosso caso, ele reduz significativamente o lucro de uma empresa. E, quando você tem um orçamento operacional, ele é drenado pelo seu legado. A gente já viu isso. Não tanto com manutenção, só com manutenção, mas também com infraestrutura e tudo o que está ali em volta do seu legado. E, quando a gente começa a falar de inovar, de criar qualquer coisa nova dentro de um legado, a gente não fala assim, ah, eu vou demorar umas quatro semanas para construir esse produto novo. Quando a gente está falando de um legado, a gente tem que falar em meses ou até mesmo em anos. Todo mundo que já mexeu com um legado aqui sabe disso. O ciclo de inovação é extremamente longo. E o outro impacto que tem, que não é só no negócio, é em pessoas. Ninguém quer trabalhar com dinossauro digital. Então, a competência por talentos no mercado mesmo fica muito prejudicada, porque você não consegue nem contratar pessoas boas, tecnicamente boas, que queiram trabalhar com o seu sistema. E aí a gente tinha esse problema na mão e a gente pensou, beleza, como que a gente convence o cliente, mais especificamente a área de negócio, a modernizar esse sistema? Que era o que a gente queria fazer, que a gente também não queria trabalhar com dinossauro. A gente pensou, vamos dar visibilidade do que está acontecendo. Porque a gente quer que a nossa área de negócio tome uma decisão, uma decisão bem grande. Então, a gente precisa da visibilidade de tudo que a gente está vendo para que eles tenham uma base para tomar essa decisão. E aí, uma vez que o nosso ponto central era passar a visibilidade para o cliente sobre o que estava acontecendo com aquele monolito, a gente focou em três tipos de avaliações, ou avaliações em três âmbitos diferentes. A gente fez uma avaliação de arquitetura, uma avaliação de código e uma avaliação de negócio. Dentro do aspecto de avaliação de arquitetura, a gente tentou coletar alguns atributos de qualidade que representavam como o estado daquele monolito. Era um monolito de 1 milhão e 300 mil linhas de código. Então, a gente está falando de... A gente pensou em tentar levantar como os stakeholders da nossa equipe viam a qualidade de como funcionava aquele serviço. Como eles viam os atributos não funcionais? O tempo de resposta, a quantidade de bugs, a quantidade de erro, até mesmo a conversão que a gente veio para tentar melhorar. Como que isso tudo se encaixava? Também a gente avaliou algumas decisões arquiteturais. Como eu já tinha dito, era um sistema em Perl. Então, qual era a stack tecnológica que estava envolvida nessa solução? Uma linguagem de tão difícil manutenção. Poucas opções de sistemas para apoiar o desenvolvimento. Dentro do diagrama de arquitetura, também entender um pouco como funcionava aquele microserviço e como tudo se conectava ao redor daquilo, o ecossistema inteiro da solução. Fazendo também alguns diagramas de casos de uso, nos apoiando um pouco nas ferramentas que a gente tinha, como diagrama de sequência, diagrama de casos de uso, outros artefatos em geral. E a gente também partiu para essa avaliação do código, e dentro disso a gente fez uma avaliação de toxicidade do código, avaliando complexidade cognitiva, complexidade ciclomática. Complexidade ciclomática é uma métrica legal, que ela fala sobre o quão difícil é exercitar o seu código com testes. E aí a gente fala de um nível ideal de menos 8 pontos. Existem ferramentas que medem isso. A gente tem um índice aceitável de até 20, e a gente tinha funções dentro do nosso código que batiam 499 pontos. A gente avaliou a reutilização de código, isso quer dizer qual a taxa de duplicação que a gente tem dentro desse sistema legado. A gente tem bugs que acontecem em uma parte do código que está duplicada, e logo ali, na outra classe, classe? Já não acontece o bug porque não foi replicada a correção, isso acontecia também. Cobertura de teste também, mas eu já dei um spoiler falando que não tinha teste, então foi fácil avaliar isso. E a gente levantou alguns bugs e vulnerabilidades que também atingiam esse sistema, e tornou isso de conhecimento geral. E a gente começou, então, a tentar entender qual era o valor de negócio que a gente iria agregar se a gente continuasse nesse projeto. Então, a gente tinha um backlog lá dos bugs, que eram da família já, todo mundo já sabia desses bugs, e a gente começou a entender, vamos conseguir ter uma visibilidade melhor deles, do impacto deles no sistema final, para o usuário final. E a gente viu que se a gente fizesse todas aquelas melhorias que estavam no backlog, a melhoria seria esse irrisório de conversão. Conversão mesmo, quando você vai comprar alguma coisa e o site, que era um site de venda, como a gente já falou, então, quando você vai comprar uma coisa e aquela compra falha. Se a gente arrumasse todo o nosso backlog, a gente chegou a números, tipo, tinha bugs que eram 0,001% de conversão que ia aumentar, então, não ia valer muito a pena. E o valor de negócio para o usuário final ia ser quase que imperceptível. Então, a gente gerou vários gráficos, eu usamos o Splunk, para a gente pegar dados de produção mesmo, para mostrar que a gente não estava agregando valor. E o mais legal, que ajudou a gente a convencer mesmo, foi essa parte. O valor que era gerado pelo time era imensamente menor do que o valor investido no time. A gente falou com o cliente, o que você está pagando a gente, e a gente não está conseguindo voltar para você, se a gente só arrumar esse backlog. Então, assim, a gente está te mostrando que você vai perder dinheiro com isso e a gente quer te ajudar a sair dessa confusão que era o legado. E aí, a gente pensou, beleza, agora qual é o plano para a gente começar? O que a gente vai fazer e por onde a gente vai começar? A gente tinha três opções para modernizar. A Rabeca até deu uns spoilers aqui na apresentação dela. A gente tinha uma opção, a gente melhorava o que existia, o legado mesmo, a gente podia fazer uma substituição que era gradual, ou a gente podia substituir ele inteiro, fazer uma substituição total. A gente optou pela substituição gradual, pelos pontos que a gente já falou antes, o sistema era o core do negócio. Eu não podia simplesmente começar do zero e parar o que estava ali. E, além disso, era um sistema extremamente complexo. Complexo de regra de negócio mesmo, que eu estou falando. Não é só na parte de código, que a gente já explicou que era enorme, muito difícil de ler e tudo. A lógica de negócio era muito complicada. Então, o risco de a gente mexer em alguma coisa e parar outra era muito grande. E outro motivo de a gente ter escolhido a substituição gradual foi que a aplicação estava modularizada. Então, a gente conseguia desacoplar. E o que a gente fez? Quando a gente olha um monolito, a gente pensa isso aqui. A gente pensa um cérebro que é aquele bloco de coisa que faz tudo. Então, a gente teve que entender o monolito mesmo e tentar chegar a domínios de negócio. Porque a gente não queria migrar pedaços de código. Pegar um pedacinho de código, criar um serviço, que depois vai virar um legado de novo. A gente não queria fazer isso. A gente queria mover toda uma capacidade de negócio. Então, a gente pegou dentro do domínio, que era o que a gente ia trabalhar, e identificamos quatro capacidades de negócio. Depois a gente pensou, agora a gente tem essas quatro que a gente sabe que a gente precisa migrar. Como que a gente identifica qual que é a primeira que a gente vai migrar? Então, a gente começou a entender dessas quatro, qual que era o time to market? O que que eu ia... Quanto ia me custar para demorar subir aquilo para o mercado? Para subir para a produção mesmo? Qual que era o valor de negócio que aquela capacidade agregava para mim? E qual que era o risco mesmo de mexer nela? Igual eu falei, era o cor do negócio. E a gente sabia que tinha alguns riscos até técnicos em mexer nas capacidades. Então, a gente precisava entender qual o risco de cada uma e qual que era o custo, qual que era o esforço que ia gerar para o time também de fazer cada migração. Aí a gente comparou as iniciativas entre elas e chegamos a uma priorização pelo score final, pela pontuação que elas tiveram. Então, a gente já deu visibilidade para o cliente. Nesse momento, a gente já tinha dado visibilidade para o cliente sobre os problemas que a gente tinha encontrado quando a gente começou a dar manutenção no monolito. A gente já tinha priorizado as dores do cliente, o que que era o principal problema para o cliente em relação ao todo o fluxo de legado que a gente tinha. Então, a gente foi para a execução. Como que a gente, de fato, colocou o primeiro nó no pescoço do legado para matar? Essa é aquela novela que você torce para a pessoa que está matando, para o assassino. Então, a gente já tinha entendido, mais ou menos, que o monolito não era só um troço de código gigante que trabalhava como uma unidade. E a gente já tinha mapeado, mais ou menos, quais eram as capacidades de negócio, as responsabilidades de cada pedaço desse monolito, de cada... E aí ficou simples de a gente mapear, entender que esse monolito, na verdade, ele era a soma de microprocessos ou micro coisas com responsabilidades bem definidas, ou quase bem definidas, que eram facilmente extraíveis. Dava para extrair para microserviços. E como que a gente fez isso? Sendo bem no passo a passo, sim, o que a gente fez é... A gente tinha essa aplicação legada que tinha o seu próprio DB, ela estava lá, linda, funcionando às vezes, às vezes não. A gente adicionou uma camada em cima dessa aplicação legada, que continuava lá. Essa camada, inicialmente, não fazia nada, ela só redirecionava todo o fluxo de requisições para o sistema legado. A partir daí, a gente extraiu uma capacidade de negócio, enfiou isso no microserviço, que fazia sentido, se apoiando muito nos preceitos do DDD, que é a Gabi e o... Manier. Obrigada. Já falaram. E a gente criou o nosso microserviço, que tinha o seu próprio banco de dados. E aí, essa camada de indireção, ela passa a desviar uma parte do fluxo para esse novo microserviço. A partir das validações, o que a gente consegue tirar, os feedbacks que a gente consegue coletar desse microserviço em produção, a respeito de como ele se comporta com o aumento de tráfego, como ele se comporta em relação aos requisitos todos que estavam desenvolvidos. Porque, se a gente realmente não piorou nenhuma situação, que a ideia era melhorar, a gente começa a aumentar o fluxo dessa nova aplicação e diminuir o que bate na aplicação legada. Só um adendo de negócio. Esse fluxo também era de negócio. Então, a gente pegou um fluxo bem pequeno de negócio e mandou para ele, para testar, para a nossa aplicação nova. E foi aumentando o fluxo de negócio também, não só o fluxo de usuários. Então, foi aumentando o escopo da nossa aplicação. Sim, bem lembrado, a ideia era aumentar o escopo e a quantidade de requests. O fluxo e o escopo. E aí, a gente tem, então, o momento de que todo o fluxo da aplicação que era antes da aplicação legada, agora ela bate em uma aplicação nova. E aí, a gente pode remover a nossa camada de indireção. E esse fluxo foi repetido algumas vezes para algumas capacidades de negócio que a gente extraiu. e a ideia é que seja interativa até que não reste monolitos. E como a gente validou se a gente estava indo para o caminho certo? Porque não era só tirar, estrangular o legado. A gente tinha que também entender se a gente estava fazendo algo que realmente estava agregando valor. Então, a gente pensou nesse ciclo de validação. A gente começou a instrumentar, a gente começou a adicionar logs, a gente deu mais visibilidade de novo. Eu sou de negócio, eu vou falar visibilidade toda hora com vocês. Então, a gente começou a adicionar mais visibilidade mesmo no que a gente construiu e no que já existia também. E começou a observar. Então, a gente começou a fazer uns testes A-B, a gente começou a ver se a qualidade não teve nenhuma discrepância enorme em outputs que a gente tinha antes. A gente viu se a velocidade do time melhorou realmente o ciclo de desenvolvimento, o cycle time, se ele realmente melhorou. Depois que a gente viu isso, a gente instrumentou, observou e começou a falar, beleza, essa parte aqui precisa ser refatorada, essa parte precisa ser reescrita. A gente começou a mover o que a gente tinha feito. E aí a gente decidia, vamos continuar ou a gente vai pivotar e tentar outra opção. Então, a gente repetia esse ciclo a cada migração que a gente fez. A gente já falou como é que a gente validou que a gente estava no caminho certo, que a gente fez um ciclo iterativo, que a gente repetiu várias vezes, mas onde a gente está e para onde a gente vai agora, dentro desse caso que a gente está contando para vocês que a gente sobreviveu. A gente andou várias vezes repetindo esse fluxo e o que a gente tem, mais ou menos, é hoje uma aplicação legada que é consumida para um fluxo específico e a gente está realmente aumentando a quantidade de requests para a nossa nova aplicação. A gente ainda tem uma quantidade bem grande de código legado para migar, mas a gente está falando de uma aplicação legada que rodava em Perl numa infraestrutura legada com várias vulnerabilidades, com várias fragilidades dentro do processo, que a gente não tinha integração contínua, a gente não tinha muita coisa. E a gente está falando de uma aplicação nova que roda em Java, com Docker, e com qualidade de software que é tida pela equipe com teste de contrato, com teste de aceitação, com um monte de coisa que a gente não conseguia fazer dentro do legado. Tá, e quais foram os desafios? A gente já deu alguns spoilers, mas a complexidade do negócio era algo que realmente atropelou a gente. Era muito difícil mesmo entender o que o sistema fazia. e, como a Thalita já falou, muita gente que já tinha mexido no sistema e etc., já não estava lá, então a gente não tinha muito acesso ao que ele fazia. Então, quando a gente fazia uma alteração e ela tinha que ser muito consciente, para a gente não sair quebrando tudo. Porque o risco de impacto para o negócio era gigante. A gente estava mexendo na aplicação, que é o core da organização. E o código, difícil de entender, difícil de evoluir e também difícil de desacoplar. Para a gente encontrar o ponto exato onde a gente ia fazer o estrangulamento, também foi algo que teve que ser muito bem pensado. Para a gente não manter nenhuma dependência com o legado, para a gente não ter que todo mundo que chamar a gente ter que chamar com coisas do legado ainda, porque a gente não desacoplou direito. E mudanças que eram bem pequenas, na nossa visão, eram bem simples, como essa camada de direção que a gente falou, que era uma camada que ia só fazer nada. Ela ia pegar o request e mandar para a aplicação nova. Ela foi mais custosa justamente porque a infraestrutura também era legada. Então, é uma infraestrutura antiga que estava suportando o legado e que era muito difícil também de mexer. Mas deu certo. O que melhorou? A gente melhorou muito o rastreamento de erros. Antes, a gente não sabia o que acontecia. Fazia um request, o request sumia. Ou ele estourava da direita, depois estourava na esquerda. Então, a gente conseguiu realmente entender o que estava acontecendo dentro do sistema pela visibilidade que a gente deu. O melhor time to market, que é o cycle time que eu já falei que tinha que ter diminuído, ele realmente diminuiu. A gente conseguiu adicionar dois novos produtos, está indo para o terceiro agora, nesse sistema, sem alterar o legado. Ou seja, outros times conseguiram fazer inovação e adicionar coisas no nosso sistema sem ter que chamar a gente para mexer no legado de novo. A qualidade que a gente chegou a definir para a gente mesmo agora, no projeto novo, a gente definiu o que a gente queria. Então, foi o nível de qualidade que a gente fez ter que ficar mais, bem mais robusto, justamente pelo impacto do negócio que a gente tinha. E acho que a parte que é uma das coisas que deixou a gente mais feliz, que deu mais orgulho mesmo nesse projeto, foi essa métrica de NPS, que não sei se vocês conhecem, mas é igual a NPS de um produto, é o Employee Net Promoter Score. Então, é a felicidade do time. O time, no início do projeto, estava com menos 60%. Estava todo mundo muito triste. A gente chorava. Então, esse processo de convencimento demorou uns três meses, mais ou menos, uns três, quatro meses, para a gente fazer toda a análise, chegar com o plano e tudo. E era claro, a gente conseguia ver o NPS do time mudando e chegou a 100%, quando a gente já estava trabalhando no estrangulamento. Então, foi quase de um extremo ao outro. Isso foi uma das coisas que mais deu orgulho mesmo no projeto. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa história. Valeu. Aplausos 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 Aplausos